Começa agora mais uma edição do programa Paideia, seu encontro semanal com a cultura científica. No programa de hoje a gente fala de como ciência e tecnologia apareceram nos debates públicos nas eleições, dos anúncios dos prêmios Nobel e na entrevista a gente conversa com a professora Simone Milani Brandão, do departamento de medicina da UFSCar, sobre a prótese ocular inovadora que ela desenvolveu em parceria com pesquisadores do departamento de engenharia de materiais aqui da universidade. Fique com a gente. Muito boa noite. A gente começa agora mais uma edição do programa Paideia, uma realização do LAB, o Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. Paideia vai ao ar todas as terças-feiras, nas redes sociais, no site do LAB e também na Rádio UFSCar, às 8 horas da noite, em 95,3 FM e também na internet em www.radio.ufscar.br. Hoje eu apresento o programa sozinha, a professora Adilson não pôde estar aqui conosco e para começar com as principais notícias de Ciência e Tecnologia da Semana, eu não podia deixar de falar dos anúncios dos prêmios Nobel. A Academia Real Sueca de Ciências começou os anúncios na segunda-feira, dia 1º de outubro, como é tradicional, com o prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, que foi para o uso da imunoterapia contra o câncer. O resultado não me pareceu surpreendente, já faz tempo que eu vinha vendo muitas notícias sobre o assunto e eu realmente vi pessoas da área falando que esse prêmio já era esperado para essa área que teve grande desenvolvimento nas últimas décadas, aumentando a efetividade do tratamento e diminuindo a mortalidade para vários tipos de câncer. A imunoterapia envolve o uso de medicamentos que, simplificando bastante, permitem que o próprio organismo lute contra o câncer, removendo barreiras à ação do sistema imunológico, algo que já se perseguia há muito tempo, desde o século XIX, a ideia já existia. Ainda há muito estudo a ser feito, muita coisa por descobrir, já que alguns cânceres não respondem tão bem quanto outros e é importante conhecer melhor os mecanismos que causam isso. Mas a imunoterapia já é, já está consolidada como quarto pilar na luta contra o câncer, junto com a rádio, a químio e também com a cirurgia. Os cientistas que receberam o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia foram o americano James P. Ellison e o japonês Tatsuko Honjo. Na terça, foi a vez do Prêmio Nobel de Física, que foi para pesquisas com laser. Foram três os ganhadores e um deles, o americano Arthur Ashkin, de 96 anos, se tornou a pessoa mais velha a receber um Nobel. Em 1980, Ashkin desenvolveu o que é chamado de pinças óticas, que são, de fato, ferramentas em miniatura que usam a luz e permitem a manipulação de objetos microscópicos, inclusive organismos vivos. A outra metade do Prêmio de Física foi dividida entre o francês Gerard Mouro e a canadense Donna Strickland, terceira mulher a ganhar o Nobel na história do Prêmio para a área da Física. Mouro e Strickland foram premiados pela geração de pulsos óticos supercurtos de alta intensidade, que abriram uma nova fronteira de pesquisa e também várias aplicações na indústria e na medicina, como, por exemplo, a famosa cirurgia LASIK, que é usada no tratamento de miopia, hipermetropia, astigmatismo. Na quarta-feira, no anúncio do Nobel de Química, a gente teve mais uma boa notícia relacionada à superação da discriminação e do machismo na ciência. O prêmio também foi dividido entre três pessoas, e entre elas a americana Frances H. Arnold, que em 1993 realizou a primeira evolução dirigida de enzimas. Os outros dois ganhadores foram o americano George P. Smith e o britânico Gregory P. Winter, que um pouco antes, em 1985, iniciaram essa trajetória de uso de alterações e seleção genética para o desenvolvimento de proteínas, levando à evolução para o tubo de ensaio, como foi dito aí no anúncio do Prêmio. Esses mecanismos vêm permitindo uma série de aplicações na solução de problemas químicos importantes relacionados ao desenvolvimento de novas substâncias químicas mais amigáveis, na chamada química verde, novos medicamentos e energias renováveis, entre outros campos aí de aplicação. A escolha de mulheres para os prêmios de química e física, sem dúvida, é um destaque e é um reflexo não necessariamente do desenvolvimento das próprias mulheres, já que elas já estavam lá fazendo trabalhos relevantes, sempre estiveram presentes na ciência, apesar das dificuldades de acesso. Mas eu acredito que é principalmente reflexo dos movimentos de luta contra o machismo e a discriminação. A premiação nos lembra, é inevitável não pensar em Marie Curie, que foi a primeira mulher a ganhar o Nobel e a primeira pessoa a receber duas vezes o Nobel e em áreas diferentes, química e física. Até hoje só o Linus Pauling ganhou prêmios em áreas diferentes e um deles não foi relacionado ao seu trabalho científico, mas sim o Prêmio Nobel da Paz. O Nobel da Paz, inclusive, vai ser entregue, é o próximo prêmio, que vai ser entregue na sexta-feira, dia 5, e na segunda é a vez da economia. Quem ouviu o Paideia na terça já vai saber do resultado na hora que me ouvir falando disso aqui, mas a gente está gravando o programa na quinta-feira, antes, portanto, desses anúncios. E o Prêmio Nobel de Literatura não vai ser entregue em 2018 por causa de escândalos envolvendo pessoas ligadas à Academia Sueca em acusações de assédio sexual e também desvio de recurso, inclusive vazamento de resultados do prêmio. Sendo que o pivô dessa confusão, que é o Jean-Claude Arnault, foi condenado por estupro no mesmo dia primeiro, segunda-feira, em que os prêmios desse ano começaram a ser anunciados. Uma decisão da Academia de cancelar o prêmio também parece demonstrar esse fortalecimento dos movimentos pela igualdade de gênero. Quem ouvir o Paideia na terça também já vai saber o resultado de um outro processo, mais importante inclusive, que são as eleições presidenciais no Brasil, pelos quais a gente, estamos todo mundo aguardando ansiosamente nessa quinta-feira em que a gente grava o programa. E nessa edição de Mídia Ciência, gravada antes da eleição, mais confiante da existência de um segundo turno, eu olho para como temas relacionados ao apoio à ciência e à tecnologia apareceram na cobertura das eleições presidenciais e para o que isso tem a ver com o futuro do país. O comentário parte de dois textos que foram publicados no dia 28 de setembro na Science, que é uma das principais publicações científicas do mundo, nos quais o Brasil foi destaque não pelas conquistas da comunidade científica, e sim por causa da situação dramática que essa comunidade está enfrentando. Vamos lá conferir a coluna. Um dos textos sobre a ciência brasileira publicado na edição da Science do dia 28 de setembro diz já no título que a falta de apoio à ciência frustra o Brasil. O texto é assinado por 21 pesquisadores, a maior parte do Museu Nacional, incluindo o diretor do Museu, Alexander Kellner. Nesse primeiro texto, o foco é o incêndio no museu, que é caracterizado mais uma vez como metáfora para a situação atual da ciência no Brasil. E é essa situação que está no centro do segundo texto sobre o Brasil, publicado na Science, um editorial assinado por Beatriz Barbuí, que é astrofísica da Universidade de São Paulo e já foi vice-presidente da União Astronômica Internacional. Ela registra a queda no orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, desde 2016 também, Comunicações, exemplifica os impactos com cortes nas pesquisas astronômicas e conclui que as eleições são uma oportunidade para priorizar e restabelecer o compromisso com a ciência brasileira e, assim, resgatar o país de um declínio econômico ainda maior. Na mídia brasileira, a gente não vê outro assunto além das eleições. Mas e a ciência? Aparece nesse debate? Sem que eu tenha feito um estudo sistemático, a minha impressão é que a área de ciência e tecnologia teve mais presente na cobertura dessas eleições que em ocasiões anteriores, justamente por causa da crise que foi amplificada pela tragédia no Museu Nacional. Logo no começo, no lançamento das candidaturas, pipocaram algumas notícias sobre a chamada da bancada científica, a bancada científica formada por pesquisadores que, contrariando uma tendência histórica, decidiram concorrer a cargos legislativos para defender o investimento em ciência. O Orçamento para a Ciência foi um mote de outras notícias sobre as eleições que buscaram, por exemplo, identificar os planos dos diferentes candidatos para obter esses recursos. Faltou, na minha opinião, um debate sobre a política científica e tecnológica que trate de outros temas além do financiamento, que coloque a questão de qual ciência queremos, para qual país. O lugar onde dá para pelo menos encontrar algumas pistas para essa reflexão é o Programa de Governo dos Candidatos. Esses programas foram alvo de algumas boas análises em publicações dedicadas à ciência e à tecnologia, como o sites Canaltech, Direto da Ciência e a revista Galileu. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, também fez a sua análise e em um observatório das eleições traz outros materiais importantes. Nos levantamentos feitos, além da questão dos recursos e de temas mais óbvios, como a emenda do teto dos gastos e a recuperação do MCTI, aparecem alguns outros pontos específicos, como o fomento à inovação, a interação universidade e empresa, a necessidade de diminuir a burocracia de processos como os de importação de equipamentos, de insumos científicos e os processos de registro da propriedade intelectual. Mas mais importante do que isso é a afirmação da produção científica como central para o desenvolvimento do país em diferentes dimensões e o estabelecimento de relações entre ciência e tecnologia e outras áreas cruciais da arena pública, como educação, saúde, agropecuária, democracia e transparência, energia, defesa, emprego, entre várias outras. Embora esses pontos apareçam na análise dos programas, ainda é pouco. Ciência e tecnologia vão estar mais fortes quando elas forem parte não só da vida de todas as pessoas, mas das suas preocupações cotidianas. Das conversas mais concentradas às mais informais. E assim também das edições diárias dos jornais, em todas as editorias, e não só na de ciência e tecnologia. E, em alguns casos, nem isso. A escolha que a gente fará no domingo vai definir se é por essa cultura científica que a gente vai continuar trabalhando, ou se todos os nossos esforços precisarão ir para a luta em defesa dos nossos direitos mais básicos, dentre eles, o próprio direito de escolher. Que sejam votos conscientes. Estamos de volta aqui no Paideia e agora para encerrar esse primeiro bloco do programa, a gente assiste a um Clique Ciência com o professor Oscar Peit Filho do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar sobre o desenvolvimento de biomateriais para uso em próteses e implantes. O vídeo vai ajudar a gente na entrevista que vem em seguida com o Simone Milani Brandão do Departamento de Medicina da UFSCar que, junto com o professor Oscar, desenvolveu uma prótese ocular muito inovadora. A gente volta já. Eu sou o professor Oscar Peit Filho aqui do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar. Minha área de pesquisa já desde o meu doutorado é em biomateriais para implantes em seres humanos. uma das mais recentes desenvolvimentos do nosso foi uma prótese ocular. Essa prótese vem suprir uma lacuna no mercado brasileiro porque não existe nenhuma nacional. E estamos falando desse material aqui. esse material tanto o design quanto o material dessa prótese ele foi totalmente concebido aqui no Lamave e foi feito os testes clínicos em humanos na Unesp de Botucatu e na Universidade de São Paulo. Foram aplicados em 41 pacientes essa prótese e até hoje os resultados são excelentes. O que ela faz? A pessoa já está com um tumor ou um trauma e já está cega. Não vai voltar à visão dela mas essa prótese mantém o volume do globo ocular porque se você não colocar começa a atrofiar toda a parte muscular isso vai ficar naquele olhar profundo afundado e inclusive a fisionomia porque a cavidade não é mantido o volume e você começa a deformar o rosto também a parte óssea se deforma então você vai ver com o decorrer do tempo a pessoa fica completamente deformada do ponto de vista estético então essa prótese vem para na hora que se remove o trauma ou tumor do olho ela preenche esse volume mantém toda a parte muscular dele intacta do paciente e preserva essa estética o que tem de diferente esse material é o design e ele é um material bioativo ou seja ele exerce uma atividade biológica que é uma patente aqui da UFSCar também nossa quando esse material entra em contato com os fluidos fisiológicos que tem no olho na cartilagem no joelho em qualquer lugar do ser humano faz com que dispare reações químicas na superfície e essas reações químicas provocam a adesão desse material ao tecido vivo ou seja você não precisa de cola de parafuso de absolutamente nada então a bioatividade faz com que esse material se ligue se cole ocorra uma colagem ou aderência ao tecido vivo então isso que é o diferencial dessa próstata é o design que é cônico porque o que tem no mercado internacional são só esferas e poliméricas ou seja plásticas porosas e por que as pessoas fazem esférica quando a geometria muscular é cônica porque se o plástico gira dentro do olho e aí não tem uma preferência imagina um cone girando dentro do globo ocular a gente só consegue fazer essa geometria exatamente por causa da aderência que ele tem aos tecidos macios ok então a função dessa prótese é exatamente vir suprir essa necessidade hoje só o sistema particular oferece a prótese polimérica e num custo muito elevado pelo pelo que estou sabendo com a parte cirúrgica prótese e hospitalar beira aí a 10 mil reais por olho mais ou menos essa ordem de grandeza então hoje o paciente só coloca aquela capinha se retira a parte traumatizada coloca aquela capinha que é um é somente um um desenho do olho isso vai com o longo do tempo atrofiando porque o olho fecha e ocorre a deformação facial porque você não mantém o volume do globo original do paciente então ao longo do tempo ele perde muito em termos de qualidade de vida de se ver no espelho daquele jeito e também em relação à sociedade que você olha para o rosto de uma pessoa os olhos são o cartão de visitas qualquer coisa estranha você já percebe não precisa ir muito longe uma pessoa estrábica visga você olhou para ela nossa tem alguma coisa estranha no rosto dessa pessoa então essa é a nossa invenção nossa patente estamos aguardando por investidores porque toda a parte que era possível ser efetuada dentro da universidade foi realizada ou seja até aos ensaios clínicos que é uma etapa muito difícil porque em humanos que nós dependemos não mais de conselho de ética da universidade mas sim do ministério da saúde é um processo de quase dois anos só para autorização em humanos espero que vocês aproveitem do ponto de vista tecnológico desenvolvimentos aqui realizados pela UFSCar agradeço a FAPESP pelo apoio através do CEPID que possibilitou várias aquisições na construção desses implantes no ferramental todinho foi financiada pela FAPESP então obrigado estamos de volta aqui no Paideia hoje na entrevista eu converso com Simone Milani Brandão que é professora do departamento de medicina da UFSCar Simone muito obrigada por ter aceito o meu convite faz tempo que a gente queria conversar com você aqui no programa e agora teremos essa oportunidade muito obrigada eu que agradeço a oportunidade de falar do meu trabalho eu não contei antes mas a Simone junto com outros pesquisadores desenvolveu uma prótese ocular que é bastante inovadora que eu sei que você já teve oportunidade de dar várias entrevistas mas eu acho que a gente pode ter a chance aqui no programa de olhar para esse assunto de outros pontos de vista e eu queria começar falando de por que o que é um implante ocular esse implante específico e por que que é importante que os pacientes recebam esse implante alguns pacientes por diversas causas patologias doenças como tumor glaucoma acidente eles perdem o olho o paciente se ele perde o olho e a gente simplesmente opera retira o globo ocular e deixa toda a estrutura ocular ela vai atrofiando ela vai diminuindo né então o olho vai ficando pequenininho a cavidade orbitária que é a parte do osso vai diminuindo e isso vai deixando o paciente com uma estética muito ruim né então são pacientes que sofrem muito com isso e o implante ocular ele vem pra isso né então esse paciente que perdeu a visão né que não tem mais como recuperar a visão a gente recupera o volume perdido então esse implante ele é colocado como um substituto do conteúdo ocular pra que todas as estruturas fiquem com o formato com o tamanho adequado pra se colocar uma prótese ocular externa que seria só um cascalho né só uma é um uma lente escleral que aí dá a simetria do rosto e devolve o paciente uma estética muito boa mas não não estamos falando de visão né pra quem perdeu a visão mesmo mas essa questão do volume que tá lá e por essa questão estética são pacientes assim que além de ter perdido a visão a maioria deles tem dor né são pacientes que sofrem com aquilo né então além de ter o problema estético ainda tem um sofrimento associado esse implante ele não devolve a visão né uma coisa importante de se falar porque às vezes a pessoa fica com essa ideia mas não então são pacientes que sofreram uma perda ocular uma perda de visão e a gente vai fazer com que o rosto fique mais simétrico possível isso quem quem passa por isso ou quem conhece alguém que passou consegue entender muito bem a importância a mudança na vida da pessoa um implante desse e falando especificamente do implante que vocês desenvolveram ele é diferente do que existe do que está disponível atualmente por várias razões e eu entendo que uma das principais é justamente o material que é um biomaterial então eu queria que você começasse falando um pouco que material é esse e quais porque ele é diferente dos implantes que existiam antes e quais as vantagens que vocês tem como hipótese e também o que já foi possível verificar em termos de resultado isso o implante que a gente tinha no Brasil até uns anos atrás era o implante de plástico né que a maioria dos pacientes hoje que já sofreram essa intervenção que já colocaram implante no passado eles usam esse implante de plástico o implante de plástico ele ficava ali e a qualquer momento ele podia sair né o nosso implante é um implante de biomaterial o que é um biomaterial é um material que tem uma compatibilidade com o organismo humano né então ele gera uma integração do tecido humano com o material então esse material ele fica aderido na esclera né do paciente que é o branquinho do olho então ele fica aderido ali e ele não gera reação inflamatória ele não forma uma camada separando uma coisa acaba virando uma estrutura única é como se o implante virasse parte do organismo né ele tem essa capacidade além dele diminuir a chance de infecção porque o material ele tem já foi mostrado que ele tem uma capacidade antibactericida que é não deixar desenvolver bactérias ele favorece a formação de novos vasos sanguíneos então assim ele interage mesmo com o organismo então esse é o grande diferencial lógico que a gente tem pouco tempo de estudo pra falar assim ah ele não vai instruir né não vai sair do olho mas a gente ainda não teve nenhum caso desse porque a gente acha que não vai mesmo né porque aderiu grudou né se a gente passou da fase inicial em que foi colocado o paciente recuperou o implante ele acaba virando que nem eu falei uma parte do organismo então é o implante pra sempre né que vai ficar ali e o paciente vai ficar com ele pra sempre isso era inédito no Brasil ou no mundo Simone? como é o nosso pro implante ocular pra o formato é inédito no mundo ele já foi usado é o material semelhante ao nosso mas não no mesmo formato não com a mesma intenção é e não assim em cavidade oftalmica como a gente usou ele tem alguns outras vertentes outras pesquisas em outras áreas da medicina com esse material com esse material até mesmo aqui na faculdade já foi feito em ouvido em dente então assim é um material muito já muito pesquisado em diversas áreas e uma outra diferença em relação a esse implante que era usado no Brasil é o formato do implante que vocês desenvolveram então eu queria que você apresentasse um pouco que formato é esse e por que a escolha por esse formato é o formato convencional né até o implante que a gente tem hoje que é importado eram esferas né então eram esferas que eram colocadas quando a gente começou a pensar no desenvolvimento do implante foi uma das nossas idealizações além do material o cone né por que o cone porque a órbita que é a cavidade óssea que a gente tem no rosto ela tem o formato de cone o olho ele tem os músculos inseridos nele que vão lá pra dentro da cabeça esse formato dos músculos é em formato de cone é uma pirâmide né então a nossa ideia foi se a gente fizer um implante cônico que vai estar onde a musculatura se insere a gente vai ter muito mais área de contato e uma transmissão melhor do movimento do músculo pro cone né então foi a nossa hipótese foi pensando nisso e esse implante ele tem mobilidade então alguma mobilidade você vê o olho mexendo por exemplo isso porque ele substitui a esclera né a esclera é o branquinho do olho né então se a gente consegue devolver o volume da esclera a gente permite que o músculo continue agindo normalmente e dando movimento ocular né por isso é importante existe uma diferença quando a gente faz esse implante num paciente pela primeira vez né como foi a paciente da reportagem do Jornal Nacional como um paciente que já tem uma história de perdo ocular de muitos anos que às vezes a musculatura já está atrofiada então é uma coisa assim não é o implante que tem o movimento ele permite que você mantenha as estruturas oculares desde que elas ainda estejam preservadas né pra que isso isso mantenha o movimento e aí a hora que você põe a prótese externa todo esse movimento seja preservado e uma outra questão que a gente conversou e que eu vi nas reportagens também é o fato de que a prótese que existia ela é uma prótese que é importada né que era usada aqui no Brasil então eu queria que você falasse um pouco se isso deve ter impacto a possibilidade de quando depois a gente vai falar da comercialização mas quando esse implante estiver disponível se há uma possibilidade de alteração inclusive na acessibilidade no custo que esse material pode ter isso o único material que a gente tem hoje disponível no mercado é o importado né então o importado é um material que só o paciente particular consegue pagar e mesmo assim é caro né então quem é atendido no SUS por exemplo comumente fica sem fica sem hoje em dia não já de uns acredito que não sei data precisa mas uns 5 anos pra cá não tem mais o implante de plástico que é aquele que eu falei inicial aquela esfera de plástico não tem então o paciente do SUS ele fica sem ele retira o olho deixa e aí um dia no futuro ele pode a hora que esse implante nosso tiver ele pode ser submetido a um implante secundário que a gente chama que a gente abre a estrutura e coloca mas o resultado não é igual ao primário então é um paciente que já esses que já foram operados pelo SUS vão sofrer mas vão ter acesso também e essa é a diferencial né essa é a diferencial da gente ter um implante nacional né o implante nacional visa tudo visa chegar no SUS visa chegar no convênio e no paciente particular também né que um implante como é esse importado o SUS não paga o convênio não paga né nenhum convênio paga se tiver condição de pagar particular só particular né então o implante nacional tem essa essa chance muito grande né essa expectativa de chegar a todo mundo e a todos os lugares do Brasil né e do mundo se Deus quiser eu imagino que quem está nos assistindo talvez já esteja curioso ou ansioso até nesse momento para saber a gente está falando aqui do implante ele está disponível que etapa que vocês estão na época primeira vez que se falou sobre isso lá por junho julho vocês colocaram que estavam buscando empresas para que isso pudesse ser comercializado queria que você contasse um pouco que etapa está isso é o implante assim a gente já fez o estudo então o estudo terminou em 2016 nesse intervalo de 2016 a 2018 a gente estava a gente ficou vamos dizer em silêncio pela solicitação da patente e aí finalizando esse processo inicial da patente que foi em junho mais ou menos que a gente começou a procurar investidor e está quase tudo certo que ótimo e aí a venda dessa empresa em relação ao estudo o Anvisa todo o resto é o processo é o processo da Anvisa depois tem com a empresa isso tudo através da empresa então já tem uma negociação bem forte e uma expectativa boa de que logo eu não sei precisar prazos porque agora foge da minha ação agora é a ação de Anvisa é a ação de autorização e início de produção mas tá caminhando tá caminhando tá caminhando é um caminho bom e esse caminho falando em caminho eu sei que esse caminho foi um caminho longo pra você fala assim eu acho que em cerca de 10 anos pra você na sua trajetória pessoal imagino que tenho a impressão que desde o mestrado queria que você contasse pra gente um pouco essa história tanto em termos de bom que trajetória foi essa e também que etapas aconteceram até a gente estar agora aí quase com implante disponível é começou 10 anos atrás quando eu resolvi fazer mestrado procurei minha orientadora a doutora Silvana Schellini da Unesp de Botucatu e ela trabalha nessa linha de busca de novos implantes então ela tem vários trabalhos com vários materiais porque é uma uma pesquisa que até agora ninguém né tinha achado nada e aí eu a procurei e por eu ser aqui de de São Carlos meu pai ele foi professor aqui da Federal então meu pai tinha contato com o Edgar Zanotto a gente teve a ideia de buscar um material biocompatível então eu procurei o Edgar e o Oscar e aí começou né o pensamento isso já no mestrado a ideia já era foi antes do mestrado foi quando eu comecei a pensar em fazer mestrado então aí eu levei a proposta para a doutora Silvana da gente né tentar fazer esse essa ligação da Federal aqui com a Unesp e aí eu comecei eu fiz o mestrado em coelho então porque como a gente queria desenvolver o implante para ser usado em humano a gente não tem autorização para né colocar em humano então a gente iniciou com trabalho experimental e o coelho é um excelente animal para fazer esse experimento então eu fiz o implante no coelho acompanhei ele durante um período e depois a gente faz eutanase faz avaliação e os resultados do mestrado foram assim maravilhosos né muito incentivadores muito a gente falava nossa e na época eu testei três tipos de materiais né três tipos de o biovidro que é o bioglass que é o material mais usado na que é o primeiro né material e os biovidrocerâmicos para poder fazer a comparação entre eles então a gente fez esses três testes e os resultados foram muito muito bons assim né e aí como o coelho a gente tem a possibilidade de ver o implante essa coisa essa questão que eu te falei que integra no organismo no coelho eu tive a oportunidade de ver isso né então eu retirei e a esclera toda aderida eu fiz microscopia eletrônica nesses olhos e aí foi nossa esse material é maravilhoso né e aí eu terminei o mestrado em 2010 e aí foram três anos conseguindo todas as autorizações mudando o formato porque o tamanho do formato do coelho era pequenininho do humano maior então a gente passou três anos nessa nesse novo projeto para colocar em humanos precisamos das autorizações de comitê de ética dos ensaios clínicos brasileiros para poder né colocar em humanos e e aí a gente começou em 2013 esse essa aplicação em humanos e até 2016 foi quando a gente finalizou o doutorado e aí a gente falou nossa não podemos deixar tudo certo foi muito bom os pacientes tanto de implantes primários que eu falei que são esses que operam primeiro como os secundários também uma melhora muito grande no resultado estético na aparência do globo ocular tudo e aí a gente partiu para 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 a patente aqui pela federal né porque como eu estava vindo para cá já então seriam três pesquisadores da federal na patente mais a doutora Silvana da Unesp de Botucatu e agora pondo para o mundo e só para a gente detalhar um pouco mais os resultados quantas pessoas que receberam como que isso foi feito em quais hospitais humanos a gente teve mais ou menos 50 pessoas né 50 olhos que a gente colocou e todos muito evoluindo muito bem a gente teve um único caso que foi de extrusão né que o implante saiu mas foi logo pós cirúrgico né então não tinha dado tempo e assim no trabalho do doutorado a gente trabalha com residente também né nos coelhos só eu que operei no doutorado a gente já tem residente então a gente atribuiu essa extrusão a mais falha de técnica cirúrgica porque o ponto tem que ser dado todo pertinho todo então por ter sido uma extrusão muito rápida né não tem como ser caracterizado por rejeição do implante porque não deu tempo não deu tempo nem de rejeitar não e essas pessoas você continua acompanhando eles continuam todos na unesp de botucatu e na usp de são paulo porque a gente depois na parte de humanos a gente fez um convênio com a usp de são paulo também então foram pacientes de lá colocados o implante também e eles continuam seguindo no ambulatório continua a pesquisa ainda vendo a movimentação dos implantes a evolução deles a longo prazo então nenhum paciente ainda foi dado alta vamos dizer assim falar não tá tudo bem pode ir a gente continua acompanhando e nesse momento então que você procura a engenharia de materiais que a gente pensa bom você é médica oftalmologista tinha um problema ali específico eles estavam estudando material como foi esse encontro como foi trabalhar junto como era bom vocês tinham às vezes um problema em comum como que as diferentes áreas conseguiam conversar pra resolver esses problemas e chegar nessa solução aí nossa foi tudo muito bem eu fui muito bem recebida desde o primeiro dia que eu os procurei e eu acho que era uma foi um interesse mútuo então assim eu com o problema médico precisando da engenharia né porque eu precisava de um material né mesmo que seja um biomaterial é um material então da engenharia de materiais e eles da engenharia de materiais que tem ali e às vezes não consegue levar só faz sentido se tiver não consegue às vezes tenta e tem existe uma barreira assim eu percebi muito isso que existe uma uma barreira ali assim às vezes de você conseguir essa integração mas a nossa equipe assim tanto eu como a doutora Silvana o Edgar e o Oscar a gente nossa tem até hoje né uma relação muito boa com interesses a gente visou por mais que são medicina e engenharia a gente viu que o interesse era comum e de linguagem de linguagem vocês entendiam ah no começo é mais difícil você tá entendendo de materiais agora só do 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 mas no começo era mais difícil às vezes pra pra eles conseguirem entender a parte da medicina por exemplo esse cone inicialmente quando a gente passou ele pro humano e aí o doutor Oscar fez aí eu olhei eu e a doutora Silvana não lembro falou não não dá ele tá muito pesado né não mas é o formato não tá muito pesado a pálpebra não aguenta então aí a gente voltou a conversar falou não a gente precisa fazer alguma coisa pra diminuir aí entrou a engenharia né então é essa conversa assim que foi muito 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 boa mesmo não então vamos fazer uns sulcos né vamos sulcar ele fica parecendo um parafuso porque aí a gente diminui bastante o peso né a gente conseguiu diminuir de 25% mais ou menos o volume e o peso do implante aí a gente falou nossa mas esse sulcando fica muito melhor porque você tem mais área de contato né então foi o tempo todo assim a engenharia com a medicina e acho que o resultado foi bom por isso porque todo mundo cada um quis dar o máximo da sua área né e respeitando o outro e entendendo e sempre conversando e eu acho que por isso que a gente conseguiu tudo isso e foi nossa foi muito tranquilo eu só tenho a agradecer todos eles foi um trabalho em conjunto mesmo e aí quando ficou pronto virou notícia no Jornal Nacional e eu sei que isso foi um impacto grande na sua vida também a gente aqui na universidade também acompanhou um pouco isso foi uma surpresa pra você como que você recebeu toda essa repercussão e como que você lidou com ela inclusive é não tem como negar que foi uma surpresa quando o repórter me primeiro que quando ele me procurou ele falou assim olha eu achei muito interessante eu vou tentar né eu quero fazer pro Jornal Nacional e ele veio filmou e aí ele me ligou ele falou assim assiste hoje foi bem assim né então e eu eu sinceramente eu não tinha noção da repercussão que uma reportagem dessa traria assim né é eu eu perdi as contas de quantos e-mails quantas mensagens eu recebi e foi assim momentâneo momentâneo o jornal mal tinha terminado ainda celular caixa de e-mail todo lotando assim e gente do Brasil inteiro né feliz elogiando é esperançosa é nossa emocionante assim emocionante mas minha vida virou de cabeça pra baixo acho que principalmente no primeiro mês assim mais importante até nos 15 primeiros dias que eu eu tinha uma coisa que eu falava eu preciso responder eu preciso dar atenção eu né então eu acredito que eu recebi mais de 500 e-mails assim fora mensagens por whatsapp por redes sociais mas foi muito assim e ainda não parou eu acho interessante que eu ainda todo dia recebo e-mail ah porque eu vi a reportagem em geral de pessoas pacientes interessados e assim de todos os cantos do Brasil de todos os níveis sociais é isso que eu fico muito feliz que eu e eu sempre tento tranquilizá-los falando não fica tranquila que vai chegar em todo mundo né porque essa nossa esse é meu maior objetivo né que chegue a todos não precisa vir aqui né em São Carlos na faculdade é seja no que seja o padrão né é que vá pra todos os cantos que que chegue a todo mundo mas foi eu não imaginava assim eu não eu mesmo quando a hora vamos dizer assim a hora que apareceu na reportagem a ideia minha assim nossa minha mãe meu pai vão ficar orgulhosos meu marido vai ficar orgulhoso né meus filhos meu filho até hoje fala que ficou orgulhoso de mim e mas eu não tinha eu não tinha noção da repercussão de paciente e não só paciente acho que não recebi mensagem só de paciente de pessoas precisando eu recebi mensagens de pessoas que ficaram felizes assim sabe que o Brasil faz estudo que o Brasil né busca uma uma melhoria pra população então assim foram elogios de pessoas até que nem precisam do implante que nem conhecem às vezes alguém mas só só uma mensagem de incentivo assim incentiva mesmo né que a gente fica muito muito feliz e no meio dessa história você se tornou professora universitária aqui na UFSCar mas é médica continua também atendendo os pacientes e você quando conta essa história desde a primeira vez me chamou muita atenção esse entusiasmo também por ter produzido um conhecimento e agora um produto que chega nessa prática clínica nos pacientes e além disso você está formando agora também futuros médicos queria que você me contasse um pouco refletisse um pouco como essas coisas se relacionam na sua vida essa sua prática ali médica no consultório mas a possibilidade de estar imagino que tanto identificando problemas a serem resolvidos a possibilidade de produzir conhecimento e junto com tudo isso estar lidando aí com esses jovens que estão chegando na universidade que são futuros médicos possivelmente futuros oftalmologistas é eu acho que tudo que eu faço eu faço com muito amor assim tudo com muita vontade de fazer e eu gosto muito de ter esses dois lados então estar no meu consultório tendo esse contato acho que essa visão de consultório que me fez buscar o estudo eu acho que foi uma coisa por ter estar em contato com pacientes que sofrem no consultório você tem mais tempo às vezes de conversar de saber mais do paciente e ficar preocupado com esses pacientes que estavam sem porque às vezes a pessoa me procurava eu preciso você teve contato com pacientes que estavam na praude até hoje o paciente procura e fala não tem não tem implante não tem como e aí isso buscou meu lado genético porque meu pai como eu falei meu pai é professor aqui e aí eu sempre tive essa vontade de ser pesquisadora professora então eu uni essa parte prática com a universidade e eu também levo isso para os meus alunos porque eu gosto muito eu falo que o ensino não pode ficar fechado dentro da universidade dentro do quadradinho ali a gente precisa tentar ver o paciente inserido na sociedade o paciente que sofre o paciente que e não só livros não só projetos que fiquem ali então acho que essa minha visão de ser atuante ainda de estar no consultório faz eu ter essa visão bem prática bem buscando resolver mesmo não só apenas falar vou fazer um trabalho para estar no currículo tem problemas reais tem problemas reais que eu vejo no consultório que eu vejo agora então mais ainda porque muita gente tem me procurado fisicamente mesmo não só por e-mail e aí você fala nossa eu estou no caminho certo mesmo eu fiz uma pesquisa para ajudar uma pesquisa para chegar nas pessoas e é isso que eu quero que meus alunos vejam assim que a gente precisa não é um médico de papel não é um médico só para cumprir obrigação é fazer por amor mesmo dedicar tentar fazer tudo que você faz você tem que fazer com muito amor dedicação que aí dá certo no seu caso deu bastante agradecer de novo você ter vindo parabenizar muito pelo trabalho desejar muito sucesso tanto com a prótese como com as próximas pesquisas que virão muito obrigada muito obrigada eu agradeço também eu fico muito feliz porque eu acho que eu poder falar um pouco mais eu acho que dá para esclarecer mais coisas um tempo maior do que a reportagem que às vezes é de 20 segundos é porque a reportagem gerou algumas dúvidas assim e aí eu resolvo nos e-mails digo né por isso que eu faço questão de responder os e-mails então acho que é muito importante poder esclarecer melhor muito obrigada pela oportunidade eu conversei com a professora Simone Milani Brandão do Departamento de Medicina da UFSCar e com isso a gente encerra esse programa o Paideia volta na próxima terça-feira mas enquanto isso você pode nos acompanhar as outras produções do Lab nas redes sociais no site ou falar com a gente pelo e-mail clicsciencia.fr.br muito boa noite e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto